Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. O advogado e pecuarista Genésio Ambos Moraes assumiu na noite da quinta-feira, 15 de dezembro, a presidência do Sindicato Rural de Tapes e Sentinela do Sul. Junto com ele, assume a vice-presidência o agricultor Cláudio Feijó Evangelista Tavares. Participaram da cerimônia de posse diversos agricultores filiados ao sindicato, assim como autoridades do setor, como o presidente da FederaRoz, Henrique Dornelis, o vice-presidente do sistema Farsul, Gedean Pereira, e os prefeitos de Tapes, Silvio Rafaeli, e o vice-prefeito eleito de Sentinela do Sul, Paulo Coutinho. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.